Eu não fiz nada. Quantas vezes vocês querem que eu me pinta, pô? Eu tô limpo nessa, tô limpo. Tá gravado, porra. A menina saindo do prédio e você indo atrás. Tu vai querer mesmo que eu te mostre a vida de novo, hein? Eu tava naquela rua, doutor. Tava aí, daí. Isso é cheio de falar com o delegado? Você tá maluco? Mas não foi vocês tão armando pra cima de mim. Eu não segui ninguém, eu não fui atrás de ninguém, eu não sou de secar ninguém. Eu preciso beber água, doutor. Eu já disse que só depois de falar não disse, pô. Anda logo. Mas eu não lembro de mulher nenhuma. E...